Fala pessoal, galera, aqui ó, rocinha aqui de mandioca, os caras acabaram de colher o milho e tem uma juridizada andando aqui dentro, é essencial pra fazer uma ceva pessoal, que a cerca ali da roça ainda tá boa, os bichos aqui não entram, então eu tô pensando de fazer uma ceva aqui, colocar uma água, uma bebida, aí eu sei que os bichos não vão invadir porque tá cercado aqui, ó, e pra no dia que eu vim observar aqui, fazer uma tocaia e ficar dentro da tocaia esperando aí ele chegar na bebida. Vocês viram aí que veio uma juridici, mas aqui é assim, ó, roça nova, os caras, só tem uma mandioca aqui, ó, mandioca aqui pra ele escolher, mas não tá boa ainda, beleza? Mas aí eles acabaram de colher o milho, é essencial aqui fazer uma ceva aqui pra juridici, mas é juridici aqui, ó, acabei de ver uma ali andando, eu chamei, ela veio perto aqui, eu consegui ver, ficou muito boa a filmagem aí porque foi tardezinho, o sol tá meio, meio que fechando, não deu pra focar direito lá nela, beleza? Mas vou tentar fazer a ceva aqui, pessoal, fazendo, mas vim dar uma olhada aqui depois, beleza? Tamo junto, rapaziada, deixa o like aí e se inscreve no canal que eu não vou inscrito, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!